E aí pessoal Marcos na área canal Nerd 4.0 voltando aqui com Bob Esponja Então vamos lá para o mundo da Sandy, então eu vou tentar chegar lá ai meu Deus, é brabo Oh meu Deus do céu, boa E aí Vamos lá O que é isso Um sonho enorme? Tudo no Texas é grande, até os sonhos Então você é a pessoa certa para alcançar a espátula no topo da noz dourada Meu sonho, minhas regras, eu vou pegar essa espátula mais rápido do que uma lebre texana atravessando uma rodovia Então vamos lá, né? Gente, o que é isso? Pela madrugada O que que tem ali? Tô com medo Eita Gente É moleza É não É a dureza Ai O que que é isso? Hum Quem põe desafios nos próprios sonhos? Esquilos, somos durões Oh, você vai precisar ser realmente difícil para fazer essa série de balanços Eu posso fazer isso no meu sonho Até em sonho eu faço isso Você está em um Você está em um Que brado Meu Deus Estou com medo O que que eu parei aqui? Para que que eu parei aqui? Vamos lá Boa 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 Tiki Tixi style Ah, é Boa Ae mais uma espacula! E agora? E agora? Que isso? Pera ai, vamos tentar pegar a meia! Boa! Estou ficando desculado, só estou assistindo! Que isso é incrível! E aí? Estou ficando desculado! E aí? 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 O ataque das vacas voadoras! Aqui! Ah, peraí. Ah, não! gente tem que terminar, tem que terminar o momento Eita, meu deus, ae, 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 mais uma espatuleta, agora Tô tento! Uau! Se alguém conseguir descer, tudo isso eu venho a você. Belezinha! Vamos lá, vamos ver o que a gente faz aqui, chamar o Bob Vamos lá, Bob Vai gerar não? É eu, hein? Até agora, hein? Boa! E gente, agora eu vou viajar agora para o sonho do esponja, retornar lá Ae, voltamos, hein? Todos os itens, conquistamos todos eles Agora, eu vou fazer algo muito, mas muito importante Eu vou viajar para a perda do biquíni É isso Vou rapidinho aqui Boa! Eita aí, gente! Valeu! Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que não assistiram Compartilhem, dêem um like e se inscrevam aqui no canal Nerd 4.0 Valeu e até o próximo vídeo!